Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, tá muito quente. Como é feriado, a gente resolveu vir aqui na cachoeira. Eu não podia filmar, gente, tudo pra vocês, né, porque é muito cheia a cachoeira lá pra cima. A gente tá bem tranquilinho, olha, até pra minha princesinha nadar. Olha que tranquilidade, gente. Viu que tranquilidade? E o solzinho tá bem batendo aqui, tá muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo esse solzinho. Não tem nada aqui, né, bichinho, não? É raiz, pô. Ah, é? Ela quer nadar sozinha? Olha só. Menina, você vai nadar pra lá. Pra lá, vai. Cheia de puri. Nada pra lá. Não, não. Vai? Não. É sereia, é sereia. Ah, é sereia. Uh, vem pra lá. Perdi o medo do que eu ia ir, amor. Tem que perder, né, gata, bicho? Não. Bate o pé. Bate a mão. Assim, ó, ó. Vai, tá querendo, vai. E aí, ó, ó. E aí, ó, ó. Vídeo. Ó, ó. Vídeo. Amém. Amém. C'est bon, c'est bon. Où est le peixe ? Ils sont plus rapides que nous. Calma. Ils sont plus rapides que nous. C'est mal. C'est mal. Il y a beaucoup de peixe ici. Est-ce que tu peux voir le peixe ? Oui. Ils sont très rapides. Il devait y avoir une isca, hein ? Pour mettre une nourriture. Qu'est-ce que tu as ? Oui. Non. Ils sont très rapides. Je voulais prendre au moins une. Il est sur le pied. Je ne peux pas prendre. Je veux voir tu le prendre. Tu peux ? Encore. Ali é uma trilha também, viu? Tem muito que o moleque tá fazendo aí, pô, goiaba na volta. Pegando goiaba eles? Pô, a melhor hora na volta a arrancar fruta, né? É. Eu fazia muito isso. Agora nós temos que ir embora. É. É. 2. 3. 3. Oi. Ah. É. Ó. Boa noite!